Música Passava um vento quente nas estradas pedregosas do sertão Não era um ano comum Era o início de mais um triste ano de Sheikah Música Escorria suor na testa de um agricultor Indo pela estrada sem planos, mas tendo no clima um conhecedor Que acostumado a viver da terra e a razão Que deixa triste a ver verão, vindo após verão E cabisbaixo, chora e senta essa mensagem Sentindo a alma toda e uma cruel espiagem Fez experiências, queria saber Se a chuva não viria, ampliaria o seu padecer Vendo o seu gado que de fome cai já falecido E o seu bucho sem comer já fica dolorido Ele é um pai que tem seus filhos pra criar E nada é pior que ver um filho de fome chorar Se isso é castigo eu sei que o pecado foi pago E o julgamento desse povo agora eu trago Vendo onde era um açude com o chão rachado E aquele vento que não corre sempre é abafado E as sementes que não há como plantar Pois não temos fome preciosa para lhe cegar Um homem largou sua família e seu mundo Sentindo que o crime em sua terra não era fecundo Deixou os filhos e a mulher a chorar E sai sem a certeza de poder um dia regressar Pois sei que o sol de mais de uma temporada Me fez uma viúva dessa seca desgraçada Amarga os coles da água barrenta lá do poço E tudo isso é pra nós um grande alvoroço Janeiro já se foi não há como negar Que os pés de um buzeiro esse ano o fruto não vão dar É mais um março que vem tirar minha fé Passaram-se dois anos sem chover dia de São José Ciências que vão por água abaixo em tempos assim Quando a fome rodeia e vê se tudo tem seu fim Quando a chuva não vem é tanta tristeza No inverno a fartura mas assim tudo falta na mesa Eu sei que Deus sabe o que faz em todo canto E a água que escorre por aqui somente a do meu pranto Cansei de ver dona de casa ficar como eu Cuidar dos filhos nessa sina que Deus lhe deu Buscar a água com a lata na cabeça Redando pra que seu bebê de fome não logo faleça E as marcas do sol quente fazem ficar triste E nós no chão rachado e degradado Formamos raio e paz Quando paira mais um ano de estiagem Temos a incerteza constante da vida Quando a seca prova a inferioridade humana Contra a mão pesada da natureza 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 Contra a mão pesada da natureza